Opa, tá gravando, tá gravando, e aí galera, eu tô aqui com o Kaleb, com o Paulo, com o Daniel, me esqueci o nome do outro, jogando de pistola. Vamos ver, vamos ver o que que dá aqui, jogar 10 minutos de pistola, pistola, opa, o Paulo já deu um, foi na pura cagada, eu dei o tiro no susto mesmo, eu vi o seu, tá, eu, eu, aí eu nasci, nasci com mais esperança, nossa, nossa, o Paulo tá sozinho, mano, o que que aconteceu, que o Daniel saiu? Uhul, comecei dando o meu, pra ficar bonitinho no vídeo, cê tá dando o seu? Ah, tô dando o seu, tá aí dentro, o cara tá dando o dele, gente, aí dentro, morri pro Kaleb, esse dali, gente, velho, comecei dando o meu headshot, muito lindo, Ah, nossa, velho, meu revolvinho é muito ruim, mano, e a minha, eu gosto do meu, acho? Zé, pistola, bala de farinha, mano, ah, o louco, três, ah, cara, a minha, deixa eu, né, rapaz, meu primo, quer dar o... De Kaleb, mano? De Kaleb, não, velho, Kaleb, mano, aqui, ó, minha cabecinha, ó, dá um headshot aqui em mim, ó, aqui, velho, dá um headshot em mim, mano, travou. Acabou a bala, acabou a bala, acabou a bala. Corta a estrela, eu quero ver, sua cara molhada. Vou morrer. Vou morrer, tô com oito de HP. Cadê o neguinho? Caraca, meu, se tirou meu realme, depois matou. O Kaleb matou um. Vou na faca, vou na faca, vou na faca. Ô, Kaleb, não, bota fé nesse Kaleb. Vou na faca, vou na faca, vou na faca, vou na faca. Ô, Kaleb. Dá uma faca não, Kaleb. Minha arma é ruim, velho. Deixa, mano. Deixa, deixa, forte, Kaleb. Vou na faca, vou na faca, vou na faca, vou na faca. Ganhei um tablet, chefe, foda pra caralho. E aqui, e, velho, esse aqui é o meu primeiro vídeo de Desponte Black, que o resto só gravava naquele, porque eu tô no Lego, maldito. Ó, Tomy, ó, que vai ficar, tchau. Ó, velho, eu tô parado, os caras me mataram. Morri, tô com 19 de vida. Eu quero matar, eu quero matar. Mano, como é que eu teu coragem de peitar, velho? Ô, se matou cinco, velho. Na faca, mano. Acabou minhas balas. Ah, mana. Ih, é, mano, oi. Acabou minhas balas. Ai, meu Deus, vou morrer agora. Matei dois, né? Bum, bum. Ai, vamos ver Vou jogar sério Vou tirar meu helmet É Caleme, véi Nossa, mano Quem tomou aqui, véi Oi, esse Daniel aí, cagou Toma Toma, safado Acabou com o porra Ah, sai fora Eu tô perseguindo todo mundo aqui, não tô nem vendo onde que eu tô Caramba Mostro parco Nossa, véi Cara, é problema Caralho, problema Que problema Problema de mira Agora vou sair, gente Ah, perdi o revólver, meu Revólver, eu, mano Revólver Caramba, véi Ah, meu Deus Cadê? Ah, meu Deus Eu esqueci de olhar pro lado, meu Que foi, Guilherme? Toma Calma aí O louco macaco Vai pegar as merda não, filho Olha esses cachorros caracupremia Olha a porra Caralho, cadê, cadê, cadê Ô, valeu aí, véi Tem que botar sacola na bunda desse cachorro É aqui Essa porra aqui mesmo Eu sou o rei da pistola, mano Eu sou o rei da pistola, mano Quem me matar, quem me matar ganha um tablet Quem te matar ganha o quê? Ganha um tablet Paga um tablet aí pra mim, então Pô, vai, pô, me mata Ah, vou morrer Você tá procurando eu, né, Caleb? Ah, Guilherme, tu me tirou da mira, véi O meu irmão veio aqui, balançou minha mão Ih, tô sem, eu só tô com dois de uma bição Bota aqui, seu macaco Ai, Deus, tá com dois Olha a situação crítica do garoto Olha a situação crítica do garoto Tá com nove de HP com só dois tiros de pistolinha, meu Ai, dá o cuno Ninguém me mata, pô, quem me matar Se eu não fechar a quinta, eu vou dar um tablet pra todo dia aí Vou ter que matar pelo menos 15 antes de morrer Oi, caramba Você tá com um tablet mesmo? Boa É, eu peguei o papo, não Matem ele, matem ele Mas, e os caras matem ele pra ele dar um tablet pra gente Caralho Ah, véi Tá me devendo um tablet Aí vocês passam, vocês passam o endereço aí que eu vou deixar aí na casa de vocês O tablet É zoeira É zoeira nada É zoeira nada, eu quero um tablet Ah, tá me devendo um tablet Ah, zoeira o quê, mano? Tô apertando o botão direito Ah, pá, não tem o que ser que esse cachorro fica cagando direto, não Ah, porra Quem vai querer na faca? Vai Eu Eu também Tô na faca Tô na faca Ah, se alguém conseguir matar eu na faca, eu dou um chute na faca Ah, mano Matem, 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 matem Boa, valeu O Kaleco, véi O Kaleco Agora tu não vai ficar pegando a mania e te levou o cara de Kaleco, mano Pega essa, minha gente Filha da mãe O Kaleco Nossa Meu Deus Kaleco 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 Perdeu a cabeça, mano Você vê a cabeça do Kaleco Uh Vamos matar geral Eu sou um contoco de faca porque meu dado tá afundado, tu não sabe disso Eu tô abaixadinho, ó Uh O cara é a parceira na minha mina O cara é a parceira na minha mina O cara é a meu mano O cabelo Roubou um miojão Minha filha da minha mãe Olha a faca Que foi Que foi Kaleco Ei Kaleco, que foi? Perdeu as experiências, foi Perdeu a conversinha, nem me Vamos matar facilmente Pode ser estudada e pode ter letra na faca Nó, três eu vou na faca não faca é arma de cotuco meu dado não tá afundado velho eu não posso jogar de faca não com w afundada aí eu vou parar e não vai dar certo ou caralho eu tô com teu cu que eu tô ae nossa senhora a mascarazinha dele aqui ó é da porra da pistola mano né é na pistola meu irmão é na faca véi o cara a ficar na área oi velho a louco o louco o louco o da parte daqui calma filho tinha morrido tio relaxa mano o eita o palo tá levando geral agora já peguei a mania do caleve o pega salíntia uma grande graça eu tenho que ter uma equipe que se revela que se revela que a novela que o não sabe nem o que é meu primeiro fone rebelde de hoje em bíblia a a primeira é saber não Ai, morre, caralho Demorou pra amassar? Segura a cabeça Meu, eu tava com a mira na tua cabeça Olha o Daniel chorando Chora não, Daniel Chora não, meu filho Chora não Chora não Chorou da Kitty Chorou da Kitty Chorou da Kitty Chorou da Kitty Caralho O que que é a Kitty? Kitty é sair da sala, mano Vixi, mano Meu filho Aqui é português, é sair Aqui não sai depois não, tá? A gente não para na sua lima não, mano Ok, mano Caralho, velho E aí, velho Liga a rala aí, ó Quem é aquele lá no fundinho? Eu sei, né? Uou Ganharam? Aô, que freg lento Batei 25, meu Uau Isso vai pro YouTube Meu Deus Meu Deus Falou, galera Nossa, meu HS subiu, velho Falou